Ora, bom dia, minha gente, meu povo, meus fãs. Olha, antes de mais, bom fim de semana para todos. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. Portanto, é isso, pessoal. Bom fim de semana. Vou aperfeiçoar, tentar aperfeiçoar esta musiquinha, como vocês já conhecem. Vamos lá ver. Não é? Não é? Não é? Amém. 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 Amém.